Olá, você que é farmacêutico e distribuidoras, você vai digitar José Acre Redicim no Google e ele vai te levar para o endereço integrador para que você possa fazer a autenticação, Redicim Acre, para que você possa fazer a autenticação de um protocolo de uma empresa que esteja em tramitação. Aqui você vai colocar o seu CPF, o seu CPF, depois ele vai pedir a senha, a senha é do GOV, do governo federal, é a mesma senha que você usa para a carteira de trabalho, para o e-título, para a CNH digital, porque é uma senha só, é tudo padronizado agora, tá bom? Então aqui, quando você está dentro do portal de serviço da Junta Comercial do Acre, você vai no botão inscrições e licenciamento. Aqui você vai digitar o CNPJ da empresa, que você quer fazer a busca, depois você confirma que você não é um robô, que você é uma pessoa, tá? E avança no botão pesquisar, ok? E lembrando que esse tipo de autenticação aqui, esse tipo de autenticação é somente para as empresas de Rio Branco, as empresas do interior ainda é o protocolo antigo de papel, ok? Então aqui você vai ver, quando tiver esse azul em estudo, significa dizer que o órgão sequer olhou o processo, aqui no caso o bombeiro, o bombeiro nem olhou o processo dessa empresa, tá? Ele ainda vai abrir o processo e depois interagir com a empresa. Aqui embaixo está os dados da Prefeitura de Rio Branco, ó. A Vigilância Sanitária está em estudo, a Prefeitura está em estudo, tá? Meu ambiente logo, logo vai concluir porque a drogaria não submeta ao meio ambiente. Exigência é o quê? Porque já houve uma interação. Que interação é essa? Esse órgão aqui, o Cefim, que é quem emite a taxa, ele vai dizer que a empresa é de alto risco e precisa primeiro ter o bombeiro e ter a Vigilância Sanitária e ter a Prefeitura para depois ir para a geração da taxa, porque a taxa é o último, certo? Eu vou colocar aqui de uma outra empresa que já teve o processo liberado, tá? Vou botar aqui de uma que já teve liberado para vocês verem como é o processo já liberado. Só um pouquinho. Lembrando, gente, o protocolo... O protocolo de... O protocolo do interior, as cidades do interior, é o antigo, é o de papel ainda, tá bom? Ó, veja só, essa empresa já está conclusa no bombeiro, já está concluso na Cefaz e já está concluso em tudo, ó. Já está concluso na Cefim, tudo, ó. Vigilância Sanitária. Vamos clicar aqui para ver o que é que diz a Vigilância Sanitária, ó. Aí, ó. O grau alto risco, e aqui está dizendo, ó. A empresa teve essas interações anteriores e por final está dizendo aqui, ó. Licenciamento aprovado com formulário de inspeção tal, 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 porque foi o dia que o fiscal foi lá e aprovou, certo? Então, eles liberam. Então, aqui é uma empresa já aprovada, tá? Eu vou colocar outra empresa que falta muito perto de aprovar, tá? Só um pouquinho que vocês vão ver uma empresa já perto de ser aprovada. Só um pouquinho, certo? Então, é muito importante que vocês... Isso aqui é o quê? Você está autenticando. Está autenticando o protocolo que você recebeu para ver se ele realmente é um protocolo válido. Veja aqui, ó. A Vigilância dessa empresa, ó, já foi conclusa. Mas, a CEINFRA, infraestrutura, é o Fiscais da Prefeitura do Alvará de Funcionamento. Os Fiscais da Prefeitura estão em estudo. Ou seja, eles nem receberam o processo ainda para ir visitar a empresa, certo? Aí, por que é que a CEFIN que gera a taxa do Alvará está em estudo? Porque ela só pode gerar a taxa do Alvará sanitário depois que concluir tanto a Vigilância quanto a CEINFRA, a infraestrutura. Então, essa empresa só vai ser liberada... Ela foi liberada pela Vigilância, mas não foi liberada pelos Fiscais da Prefeitura, certo? Então, ela está em exigência. Quando concluir... Quando os Fiscais da Prefeitura for lá na empresa liberar ela e tiver o nome aqui, concluso, em CEINFRA concluso, aí vai ser emitida a taxa, a empresa vai pagar e vai ter o Alvará.